Música Beleza, resolveu Ei, que eu vou jogar a cadeia Vai ser um tal de horas Se prepara do roqueiro aí, fala que O reinado dele está por um frio Música 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 Está ligado? A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui pegou muitas bolsas masculinas Então pra gente elecionar, por mais que ele pegue tudo Mas quem tiver mais bolsa, então eu vou botar Uma posição, você sempre coloca aqui Uma referência, um meio seria entre vocês dois Aqui vocês vão usar, né? Pode ter aqui, que me dá falta Bastante, porque aí você Apochina mais, assim Pra não... Porque o microfone só pra pegar Ou faz isso, eu vou fazer um vídeo Você sabe novamente, mas ele vai ficar Bem, na hora que eu tenho aqui Eu acho que sim, em relação ao microfone Porque aí vocês conseguem, todo mundo Se sabe igual Não vai deixar mais não, veja aí É, acho que não sentia tudo É, sem silêncio, é um poeta Morto Dá pra dar, não, tia João, dá um pouquinho Levanta, é madrugada Os galos já cantou Que sua viola quebrada Silenciosa ficou Segue a estrela de guia Nos campos do Senhor Que a mão nevada Que a mão nevada Até a maldita da Joana Do escambau Eu já decorei aquele inferno Até a maldita da Joana O microfone Que aí acabou tudo Tá certo Tá certo Mas a gente vai falar com ele Eu só tô perdendo na gelada E na nevada Trevada Só um apoio que se falou É Pô, João, bota aí Manda, pô, pô Manda, pô Manda, pô Manda, pô Manda, pô O que eu tenho? Eu já estou A gente perguntei Pô, TIA E aí, nota ou mais? 7, 7. 7, 7, 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9, 9. E aí, 22. Esse é o trabalho de marco. O contrabaixo, né? É grave aí, fica difícil. Está voltando essa direção. Não dá tanta dificuldade. Não dá tanta dificuldade. Não dá muita dificuldade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL